Música Ó Senhor, Vós foste sempre um refúgio para nós Ó Senhor, Vós foste sempre um refúgio para nós Vós fazeis voltar ao pó todo mortal Quando dizes voltar ao pó, filhos de Adão Pois mil anos para vós são como ontem Qual vigília de uma noite que passou Ó Senhor, Vós foste sempre um refúgio para nós Eles passam com o sono da manhã São iguais a erva verde pelos campos De manhã ela florece vencejante Mas a tarde é cortada logo seca Ó Senhor, Vós foste sempre um refúgio para nós Ensinai-nos a cortar os nossos dias E dai ao nosso coração sabedoria Senhor, voltai-vos até quando tardareis Em liberdade e compaixão de Vossos servos Ó Senhor, Vós foste sempre um refúgio para nós Saciai-nos de manhã com Vosso amor E exultaremos de alegria todo dia Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repouse sobre nós e nos conduza Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho Ó Senhor, Vós foste sempre um refúgio para nós Ó Senhor, Vós foste sempre um refúgio para nós Vós foste sempre um refúgio para nós Vós foste sempre um refúgio para nós Vós foste sempre um refúgio para nós